E meu povo, você que é turista, está pensando em vir agora para a Argentina? Se prepara porque muita coisa pode mudar. Por isso que a gente fala para você estar colado no liso por aí, porque você que não sabe o que é preciso para entrar aqui na Argentina, pode ser que a partir de agora exista uma rigorosidade muito maior para você turista entrar aqui na Argentina. Então fica ligado que eu vou te explicar o que está sendo exigido agora, o que é que pode mudar, o que é que eles podem te exigir e se eles podem ou não impedir a tua entrada aqui na Argentina em 2024. Muita coisa está acontecendo, muita atualização. Fala aqui com a gente que eu vou te explicar tudo agora. Fala, bando de liso, como é que vocês estão? Só o Filé Negada, Michel Alexandre e Tutaninho, liso por aí, em mais um vídeo, um vídeo extremamente importante sobre a Argentina para você que está pensando em vir turista aqui na Argentina. Se você que tem um sonho, ah, vou para Buenos Aires, quero conhecer Bariloche. Muita gente pergunta, Alexandre, o que é que é preciso para entrar na Argentina? A gente já tinha falado isso em vários outros vídeos, que basicamente é o seu passaporte ou o seu RG. Porém, muita coisa está mudando, meu povo, muita coisa merece ter atenção. E sim, se vocês estão acompanhando os assuntos da Argentina, tiveram vários brasileiros que foram barrados de entrar aqui, mas isso já foi tema de outro vídeo. Se você quiser saber mais, dá uma olhadinha nos nossos vídeos que a gente explica tudo o que aconteceu. Agora, falando diretamente para você que está vindo turista aqui na Argentina e não sabe quais as exigências, agora atual de 2024, que o atual governo falou assim, não, agora vocês vão ter que olhar tudo isso para permitir que o brasileiro entre na Argentina. Não só o brasileiro, mas outros estrangeiros. Primeira coisa, meu povo, continua igual. Eles te pedem o seu RG com no máximo 10 anos de expedição ou o seu passaporte válido, tudo normal, como sempre foi. Alexandre, eu ouvi dizer que agora estão exigindo passagem de ida e volta. Isso é verdade? Sim. Agora, meu povo, eles podem te exigir, sim, a passagem de ida e volta. Antigamente não tinha isso e muita gente até hoje entra com apenas a passagem de ida, porém, agora eles podem te exigir. Não é que 100% das vezes eles vão te pedir a passagem de volta, mas eles podem pegar esse, não, cadê a sua passagem de retorno? E é importante agora você ter este cuidado a mais porque você pode passar apenas com a passagem de ida. Pode ser que isso aconteça e não tenha nenhum tipo de problema. porém, caso eles exijam uma passagem de retorno e você não tiver, eles podem tentar impedir que você entre no país. Deixo muito claro aqui, eles podem. Não é que vai ser 100% garantido que você não vai ser liberado a sua entrada no país. Então, esse é o primeiro ponto que mudou e eles já falaram que agora eles vão começar a exigir. Isso, meu povo, saiu uma nota oficial da Embaixada Brasileira aqui na Argentina. Outra coisa que eles também agora vão poder exigir comprovante da sua hospedagem. Alexandre, mais antes, eles perguntavam ou falavam o endereço e não tinha problema. É só isso? Não. Além de você fornecer o endereço, eles também podem pedir os comprovantes de toda a sua estadia aqui na Argentina. E quando eu falo podem, meu povo, entendam que sempre que eu falar isso, não é que em 100% das vezes eles vão te exigir isso, mas eles podem te pedir, ah, eu quero ver todos os comprovantes, cadê a sua reserva de hospedagem? Seja Airbnb, seja hotel. Alexandre, tem que comprovar? Se eles te pedirem, tem que comprovar. Tem que mostrar. Caso você... Ah, Alexandre, mas eu não vou ficar em hotel. Eu vou ficar na casa de um amigo. E agora, nessa situação, você vai ter que apresentar a carta de convite, que é justamente o dono da residência que você vai ficar, o seu amigo, escrever uma carta dizendo que está convidando você, que você vai ficar na residência dele, com papel assinado. Tudo direitinho vai ter que ter isso. E caso você não tenha, sim. Eles podem te impedir. Outra coisa, outra exigência também agora, é um comprovante. Você vai ter que comprovar que você tem dinheiro suficiente para se manter no período em que você for ficar aqui na Argentina. Para deixar muito claro, como é que eles podem te exigir isso? Eles podem te pedir contra-cheque, eles podem te pedir, por exemplo, extrato bancário, cartão de crédito, onde você comprove o limite do cartão de crédito. Então, essas maneiras, eles podem perguntar, se você tem meios de se manter na Argentina durante o período que você estiver, essas são as formas que eles podem te pedir isso e você, sim, teria que comprovar. Mais uma vez, eu deixo claro, meu povo, que não é que 100% das vezes eles vão te pedir tudo isso. Isso varia bastante de cada pessoa, de cada servidor público que vai estar lá na migração. Tem uns que vai te abordar, te perguntar, você vai vir, está fazendo o que aqui? Turismo, beleza, que legal. Vai ficar onde? Está o hotel, ok. Passa tranquilo. Muitas das pessoas podem passar por isso numa tranquilidade muito grande. Porém, outras pessoas, eles podem pedir, fazer uma exigência de toda essa documentação que eu acabei de falar para vocês. Então, assim, é algo a se ter muita atenção. eu sei que mudou muita coisa. O atual governo falou, e já falou de forma oficial, que eles vão ter uma rigorosidade maior com a entrada de turistas aqui na Argentina. Então, esse vídeo é para esclarecer isso, para mostrar para vocês, para vocês estarem sempre muito bem preparados, para não perder qualquer coisa, até a documentação toda direitinha, para poder aproveitar a Argentina, que segue um país maravilhoso para se turistar. Tem muita coisa bonita aqui na Argentina. Vale muito a pena. Muita gente continua perguntando, Alexandre, vale a pena ir para a Argentina agora em 2024 para turistar? Demais. Vale muito a pena. Eu sei que as coisas estão bem mais elevadas, os preços estão mais caros. Isso é verdade. A questão da inflação hoje já é algo bem maior, já toca muito mais o brasileiro do que antigamente. Antigamente, as pessoas vinham aqui para a Argentina e falavam, rapaz, estão os valores excelentes, hoje em dia você já tem que garimpar lugares mais econômicos, mas segue sim sendo uma boa opção para turistar. Tenha muito cuidado com toda essa documentação para você não ter nenhum tipo de problema e a sua experiência ser maravilhosa. Outra coisa, meu povo, você não pode esquecer é de lascar o teu Dei Valor aqui no nosso vídeo. Isso ajuda demais o nosso canal sempre está mantendo atualizado com muita informação. Temos vídeos aqui quase todos os dias tem vídeo novo com informação atualidades. Às vezes o que a gente fala semana passada meu povo já mudou e a gente sempre vem atualizando todas as notícias aqui da Argentina para você. Lasca o seu Dei Valor, segue a gente nas nossas redes sociais, no arroba, por aí tem muita coisa lá também. E se você quiser colaborar ainda mais com o nosso canal, hashtag seja membro, você se tornando membro do nosso canal, você tem acesso a vídeos exclusivos. Os membros do nosso canal, além de vídeos exclusivos, assiste os vídeos primeiro do que todo mundo e toda sexta-feira eu, a Michelle e o Tutaninho Caramelo Sensação temos as nossas lives aqui no YouTube 8 horas da noite conversando sobre todos os assuntos tirando várias dúvidas de vocês. Então cola no livro por aí que sempre a gente vem trazendo novidade, muito vídeo, todas as atuais ações aqui da Argentina. Espero que vocês tenham gostado, meu povo, um grande abraço. Tchau, tchau.